Bom galerinha, antes de começar esse vídeo, já quero explicar que não ficou dos melhores no meu ponto de vista, pelo fato que eu não estou muito bem. Mas no final do vídeo eu também vou dar uma explicada ao motivo, mas é isso aí, não precisam dar like nesse vídeo, eu fiz mesmo porque eu prometi pra vocês que eu ia fazer se vocês batessem a meta. E vocês prometeram, então eu juro que eu tentei fazer o melhor possível, mas eu não tô muito bem, tô me sentindo muito mal, enfim, desculpem, desculpem, desculpem. E é isso aí, do fundo do meu coração galera, eu espero muito que vocês gostem. E desta vez eu trago o vídeo de pirata novamente, como prometido pra vocês, se batesse 10k de like eu ia trazer dois vídeos de pirata. E como vocês são fodinhas, eu trouxe aí, mas dessa vez eu não vou estar sozinho aqui, vocês estão vendo aquele cara perdido lá em cima? Olha só o que ele aprontou aqui, eu não sei o que é isso, alô? Alô? Gente, ele morreu. Mas o que é isso que ele fez? Pra alguém me explicar o que é isso. Mano, eu vou arrebentar ele, porque ele não vai me responder não. Deixa eu ver o meu filho da mãe. Alô, portuga? Oxe, tô, tô, ô, o que que vocês fez? Ué, isso aqui é uma sala nova, caramba. Você jura? Achei que era um pônei. Ah, então tchau. Não, o que que é isso, português? Pra que que vai servir isso aqui? Vai ser uma sala onde a gente vai colocar nossas armaduras. Ah, boa ideia, você que pensou nisso? Bonitão, né, pode falar. Ficou bom, hein, ficou bom, hein. Pode falar, domina na construção, né. Parece que ficou mesmo, hein. Nossa, mas se viu? O barco sumiu dali. É, como que sumiu? Não sei, falaram que tinha que fazer outro, mas não era pra sumir tão rápido assim. É, eu destruí ele. Como você fez isso? Pra quem fogo era, de madeira? Meu Deus do céu. Fazer o quê? Foi um erro cálculo, mas é com isso que eu te chamava, porque eu quero falar pra vocês sobre um projeto que veio na minha cabeça. Projeto do navio 2.0. Basicamente, eu queria dar sua ajuda, porque nós vai precisar pegar mais ou menos, mais ou menos, português, 15 peques de pedra. Quê? É. Tá doido? Não. Meu Deus do céu. Não era pra fazer um navio grande? Vamos fazer um navio grande nisso aqui, então. Ah, mas precisa pegar tanta coisa assim? Ué. Madeira ia ser mais fácil, mas o problema é que madeira os caras podem atacar fogo. 15? Ou se quer pegar obsidia. Obsidia seria louco, mas peraí, ó. Peraí, a gente tem que fazer, sabe o quê? É aqui, ó. Tá vendo o coração? Tô. A gente tem que fazer uma sala pra proteger o coração. O coração tem que ficar dentro de uma sala de obsidia. O pior é que a gente tem que conseguir muita obsidia. Realmente. Nossa senhora. Não está muito ferrado. Não, muito é pouco. Porque não vai precisar pegar pedra pra fazer o barco de pedra, e vai pegar obsidium pra proteger o coração. E quem fez isso aqui? Fui eu. Eu tenho que terminar essa torre aqui ainda. Essa é tipo uma torre meio que pra você, sabe? Porque você ataca de longe, aí fazer ela bem alta, você consegue ter visão do coração e do barco ainda. Hum, legal, gostei, gostei da ideia. É, mas é basicamente isso, português. Você vai ter que pegar pedra, e eu sozinho não ia conseguir pegar tudo isso de pedra. Tá bom, eu vou tirar a soneca, daí depois você me chama. Ele fecha a porta na minha cara, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui, eu sou escravizado. É basicamente isso. É isso, meus amigos. Mas ok, português. Eu vou ir numa dungeon, porque eu preciso pegar a minha arma. Porque a minha arma aqui não é muito forte. E que level você já está, português? Level 21. Ih, ainda? Ih, rapaz. Você está aí que level? 31. Que? É? Como assim você mora dentro do servidor? Não, eu só... Enfim. É que eu fiz um vídeo onde eu fiquei mais ou menos duas horas dentro de uma dungeon, tentando pegar meus itens. É isso aí. Tchau, psé. Eu tenho, tipo, três barrinhas de coração. Você é louco? Eu tenho, tipo, três... É, duas e meia. Eu tenho três e mais um. Eu tenho muita vida, eu tenho muita mana. Basicamente, eu estou... Deixa eu testar um negócio de você, português, rapidinho. Vem cá. Fica parado. Opa. O que é isso? Isso pega também. Então, eu posso transportar a pessoa para perto de mim, ó. Quer ver, ó. Voltando para já esses zumbis. Nossa senhora! O que é isso aí? Destruiu tudo aqui. Eu só estava testando os ataques. Foi mal. Esse ataque é bom, hein? Para destruir a base inimiga. Lógico. Eu já estou paradíssimo nesse ataque aqui. Aí, aí, aí. Ficou sick, hein? Nossa. Mas, enfim. Eu vou ter que ir lá matar o Ryork de novo. Mas eu vou ter que ir em outra dungeon. Porque, não sei se você sabe, cada dungeon de castela dropa item diferente. Então, enfim. É basicamente isso. Ah, então essa daqui, tipo, dropa esse item vermelho aqui que eu estou. Isso. Dropa esses itens. Igual o meu branco, essas coisas. Daí, tem outra dungeon que pode dropar arma. E eu estou à procura da dungeon que dropa arma. Porque tem armas muito boas. E essa aqui que eu estou não é. E eu preciso dar melhor. Então, é basicamente isso. Hoje eu vou fazer uma longa viagem. Vou pegar minha canoinha. E seguir meu rumo para outro mundo. Então, não esquece, Portugal. Eu vou precisar pegar bastante pedra. Meu Deus! É difícil contar isso aqui. Eu vou precisar pegar bastante pedra. Obsidian. E boa sorte com o barco. Tchau pra você. E aí E bom galera, chegamos aqui, eu achei que ia ser mais difícil pra achar um lugar, mas enfim, bora lá pro estranho aqui que me interessa e vamo que vamo véi Oxi gente, mas, ué, opa, opa, mano, pelo menos nós tem uma hiper mega arma que é a mais forte, ela dá 50, enquanto essa aqui dá, tipo, só 30, tipo, ela dá 20 a mais, ela dá também, não, ela só não dá mais dano Ah não, essa aqui então é a arma mais forte? Ou essa aqui? Uai, não, mas essa aqui também é bom que ela aumenta bastante Bom, eu tenho então o seguinte, nesse caso eu tenho as duas armas mais fortes do jogo, eu tenho essa, a Lethal Obrigado aranha, chorebola você, né? Ai meu pai do céu, véi, por que que isso tem que acontecer comigo, mano? Eu só quero, sabe quando você só quer ficar ali de boa, gravou? Agora buga tudo, buga vida, buga mana, ah, trem bugado que eu vou te contar, viu? Mas, é basicamente isso, nós conseguimos uma das armas mais fortes do jogo Agora nós tem, literalmente nós tem todos os itens mais fortes do jogo Só que eu vou precisar reforçar todos esses meus itens, porque eles estão quebrando Então eu vou ter que fazer algum tipo de jornada, indo pra todos os lugares Principalmente pra aquele cemitério muito louco Eu devia estar indo lá na real pra pegar o drop deles lá, né? Porque, não! Meu Deus do céu, véi, eu tenho que parar de explodir as coisas Senhor, socorro Ultimamente eu tô explodindo é tudo e não tô nem vendo Nesse caso eu estou com 10 de vida E eu precisava muito ir lá pra recuperar nossos itens Porque, tipo, ó, já tá quebrando esses aqui E não, meu Deus Nossa, eu quase falei Quase escapou uma palavra aqui Eu ia falar, meu pai Deixa eu só guardar esses itens aqui, então Que não vai ser interessante pra nós agora Que é basicamente tudo Que seja esses itens aqui Ou não, esse aqui, esse aqui é interessante Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui também não é Esse aqui também não é Eu tenho, esse aqui também não é, esse aqui também não é Basicamente, esse aqui também não é interessante Basicamente, são esses itens que eu preciso Aí que tá outro problema Agora eu tenho as três armas melhores Essa aqui me dá vida Essa aqui me dá, tipo, muita força E essa também me dá uma força bruta Porque o mago, quem não sabe, ele aumenta o clérigo O clérigo que aumenta o dano dele É basicamente isso Como é que eu vim parar pra esse... Não, 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 não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, 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 gente Calma, gente, calma, gente Calma, 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 calma Calma, gente, eu não vou morrer, não vou morrer Não vou morrer Eu vou conseguir matar todo esse zumbi Porque essa arma aqui não dá mais dano Beleza? Não, não dá mais dano Mas ela dá mais dano nos poderes Ok Eu, 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 eu juro Eu não entrei no portal, galera Vocês viram? Eu não sei como eu vim parar aqui Eu, eu realmente não sei como eu vim parar aqui Ai, meu pai do céu Eu não sei como é que eu vim parar aqui, gente Mas enfim Tchau Você, cabeçudo Mas é bom que a gente já veio aqui Então a gente já arrebenta tudo isso aqui Porque a gente precisa Vou pegar essa arma aqui agora Ah Nossa, cai Deixa eu pegar essa arma aqui E arrebentar tudo aqui Olha como a gente mata lá no fundo Olha como a gente mata aqui a galera no fundo Mata isso aqui agora Olha como isso aqui mata a Isa Olha o dano que eu tô dando 90 90 de dano com essa arma Essa arma que eu dou quanto? Não sei, não apareceu Legal Mas eu dou, tipo, quase 100 de dano E não está level Level Opa, opa, opa Beleza Dropou Que treco é esse? Que barulho chato é esse? Tá, 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 tá Não vem ao caso agora Dropou mais uma marreta pra nós Peitoral, beleza Beleza Bota Faltou só a calça mesmo Mas, tipo, eu posso voltar aqui novamente e depois Como vocês sabem Eu farmo muito rápido essas coisas Vou matar isso aqui Porque eu gosto de eliminar tudo Que tem Ao redor Não gosto de deixar nada Porque assim nós ganhamos XP E o cara viu o barulho que tá Tá um barulho, né? E eu me matei de novo Ah! Eu não posso usar esse poder Eu tenho que dizer que esse poder eu só posso usar de longe Porque é muito dano É muito dano Absurdo de dano É tipo 90 de dano, galera, usando essa arminha Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui mesmo Eu não tô aguentando mais Ele ficou curto Acho que ele deve ter ficado uns 10 minutos Ou não ou não Eu não sei porque eu não contei o tempo que ele ficou Mas meu gravador está bugando Ele tá parando de gravar sozinho Eu tô morrendo toda hora Eu tô me matando Eu tô isso aqui Pelo menos eu não sei se eu amo A arma que eu queria Que essa arma aqui Porque ela era muito bonita Ela era mais bonita que esse aqui Vai dizer, ó Esse marrachadão aqui é tal Mas essa arminha aqui, ó Nossa, ela é muito bonitinha Combinou com a nossa Zaza E com o meu cabelo Porque, ó, ele tem vermelho E branco E foi basicamente esse episódio É... Desculpa se vocês esperavam mais Mas no próximo episódio de Piratas Já vai começar o nosso projeto navio Esse aqui é mais ou menos um bônus pra vocês Pra vocês verem o que eu faço em off Em off basicamente é isso Eu saio Vou nas danjos Mato, 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 mato E upo Basicamente eu faço isso em off por enquanto Porque como eu já fiz muitas vezes disso pra vocês Eu resolvi não trazer Mas como eu prometi pra vocês que ia ter mais um vídeo Então eu resolvi falar Ah, por que não pra galera ver como é que eu faço pra farmar É basicamente isso Eu vou nas danjos Mato tudo Morro É... Falo palavrões Mas eu tento não falar em vídeo Porque é muito feio falar em vídeo E não falo palavrões Porque é muito feio E é isso aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixa aquele like Comenta Se inscreva no canal E é isso aí Eu vou nessa Falou E fui Nha Bom galerinha Desculpem pelo vídeo Ser curto Não sei se ficou tão bom Porque realmente não foi o meu máximo Eu não estou me sentindo muito bem Estou com muita dor de cabeça Ativamente eu estou sofrendo com bastante Com insônias Pra quem não sabe o que é insônia É quando você não consegue dormir Então tipo Eu fiz esse vídeo Porque eu prometi pra vocês Que eu ia fazer Se vocês batessem a meta De likes E vocês estouraram a meta de like É tipo Do que eu pedi Nesse caso Então eu me senti muito obrigado Por estar fazendo esse vídeo Eu tentei Eu tentei fazer o máximo possível Mas Muito obrigado mesmo Se você assistiu até aqui Não precisa dar like nesse vídeo E é isso aí Me segue no Twitter E até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí